E aí pessoal, estamos aqui na Los Angeles, perdido, em Venice Beach, lá é a praia, acabamos de voltar de lá, a gente aqui fazendo o bigodinho, estamos indo, vou ver o nome dessa rua aqui, vou ver qual é, tá foda, eu estava andando de skate ainda, tomando um capote, um sapatinho, perdido, vou mostrar, ao invés de mostrar a gente, vou mostrar como é que está aí o pico, vem com a gente, vou mostrar para vocês, não esquece do curtir no final, falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí